E aí, Yuri Pedrada, é pre-show, diamante do capacete, questão de malandro, fechou, peito ou respeito, mano, amor É que faz, acontece, busca as duas no flat E joga na macan, ativei o modo esquece Travessei o cartão, moleque, gastei lá no S Quero só macalã, e nós invade as baladas de uma forma diferente Os menores deu uma contada e deixou lá numa hall Show do wig, no vitrine, nós pega a sala VIP Hoje cês tá com os bigode, donos da capital Gigi não é problema, nas putas tá cavalena Hoje não tô com as presenças, tô com as amigas de loves Que senta sem pena, rebola com violência Com essa boca de penga, vai mamar o bonde Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Com as amigas safadas, que só pensa em piques O três letra canta mais alto e elas querem foder Dá umas baforada, uns gole no whisky Queda pro Yuri, prenda de patropa do G Hoje cê vai dar pau Hoje cê vai dar paladrão Eu já passei do nível um Eu posso te dar condição Pro mesmo camarote tem aú e tem ladrão Tem as mina do job e as que vai virar ainda Bebê não se emociona, eu posso te dar condição Não sou mais nível um, sete que mudou minha vida Hoje cê vai dar paladrão Hoje cê vai dar paladrão Eu já passei do nível um Eu posso te dar condição Deixa elas ir com os cara do sete Já passou do nível um Os cara que investe, elas querem dar paladrão Puta puta da internet Trampa faz uns vídeos e adora foder por cash Tô fudendo as puta que amam o zaú Olha que eu nem sou Tô fudendo as puta que amam o zaú Ponte do cartão clonado, só um 7 e 1 Lá no camarote o whisky é de voo Se toquinha vermelha pras puta da su Tô fudendo as puta que amam o zaú Lá no camarote o whisky é de voo Tiroque vermelha pras puta da su Deixa que eu invista é só um 7 e 1 Hoje cê vai dar pal Hoje cê vai dar paladrão Eu já passei do nível um Eu posso te dar condição E aí Yuri Pedrado, caprichou aí malvado